A preocupação é com crianças de 0 a 6 anos de idade que estão fora da sala de aula e para tanto esse mini censo começará no próximo dia 13 e se estendem até o dia 13 de agosto. Os pais terão um prazo de 30 dias para cadastrarem os seus filhos que estão fora da sala de aula. A partir do dia 13 nós iniciaremos o recadastramento escolar de crianças de 0 a 6 anos. O principal objetivo é fazer um levantamento fidedigno, verdadeiro, com um percentual muito alto de veracidade, no sentido de planejarmos o futuro da educação municipal para essa faixa etária e sabermos onde nossas crianças estão matriculadas. Cabe salientar que é um desafio para nós hoje conseguimos fazer esse levantamento. Então o mini censo, o recadastramento escolar vem justamente para fazer esse levantamento de uma maneira clara, uma maneira efetiva e trazer para nós dados reais sobre as necessidades de demanda de vaga que nós temos em déficit no município. Agora secretário, quanto às listas de espera, porque às vezes os pais falam, ah, mas meu filho está na lista de espera, através dessa lista não dá para se ter uma noção de vagas de quem está ou não na escola? De que forma que o senhor pode esclarecer essa dúvida? É, na realidade as listas de espera, como os pais procuram geralmente os três centros de educação, essas listas de espera acabam por ficar triplicadas. Então não traz uma veracidade das informações, uma vez que o pai leva na Gersino, leva na Uriel, leva na Maria Antônia e faz e coloca o nome da criança nas três listas. Portanto, esse recadastramento escolar, cabe salientar que não tem característica de lista de espera, tem a característica de um mini censo para levantamento de qual déficit real de vagas que nós temos hoje na rede municipal de ensino. Uma vez que nós não podemos garantir essas vagas para os pais que recadastrarem, mas nós podemos ter a certeza que planejaremos com uma exatidão maior, a fim de que a educação possa avançar nesse desafio de aumento de vagas de uma maneira proporcional, sabendo onde. Porque qual a nossa dificuldade hoje? Onde nós vamos abrir uma nova creche? Como nós vamos abrir uma nova creche? Nós temos duas estruturas sendo construídas. Então, portanto, é importante que os pais entendam essa necessidade e saibam que há uma necessidade muito grande, uma vontade muito grande por parte do executivo municipal no sentido de aumentar a quantitativa de vagas. Mas nós temos que aumentar de maneira correta. Então o censo, o mini censo vem justamente para isso, para que esclareça tanto para nós, enquanto executivo municipal, como também até mesmo para o poder judiciário, poder legislativo, a necessidade que nós temos e as carências que nós temos quanto às vagas. De que forma que será feito esse censo? O pai quer participar? Vai participar? Como ele faz? Ele poderia, a partir de sexta-feira, entrar no site da Prefeitura. Vai ter lá o link recadastramento escolar. Esse link vai estar muito fácil, de fácil acesso no site da Prefeitura. Então, é ponteselacerda.mt.gov.br. Entra lá no site e já pode fazer o recadastramento. Tem lá as informações. É importante que a criança já esteja com os dados da criança, né? Inclusive o CPF, porque sem o CPF não tem como fazer esse recadastramento. E as informações também de CPF dos pais, como também o próprio endereço. Deixar bem claro, bem explícito o bairro, porque, na verdade, isso vai referenciar também a nossa atuação posterior a esse censo. Enfim, tem essa facilidade de entrar no site. Alain, não tem a possibilidade de entrar no site da Prefeitura, não tem acesso à internet. Como faço? Então, procure a Secretaria de Educação ou as unidades escolares e essas unidades farão esse atendimento para os pais fazendo esse registro. Quando é feito o registro, gera um número de protocolo, gera um código e também é encaminhado para nós um e-mail, no sentido de também trazer uma veracidade maior sobre esses dados. É importante que os pais tenham muito cuidado nas informações prestadas, porque são informações que, posteriormente a isso, serão confrontadas com outros dados oficiais. Então, por exemplo, não posso colocar um CPF que não seja válido, não posso colocar um CPF que seja de outra pessoa ou de outra criança, justamente porque esses dados serão confrontados depois com os dados oficiais. Então, é importante que os pais tenham muitíssimo esse cuidado. Alain, os pais que já estão com as suas crianças matriculadas, também precisam fazer este recadastramento? Não necessariamente, porque os pais que estão com as crianças matriculadas nessa faixa etária, que estão próximos às suas residências, ou que entendem que, para ele, naquele local onde ele está matriculado, onde a criança está matriculada, é ideal para ele, não precisa fazer. Mas, aqueles que entendem que, olha, está muito distante da minha casa, eu me desloco muito longe, então, respeitando a lei, eu peço para que esses pais também façam. E vai ter um campo lá dizendo, meu filho já está matriculado, e na hora que você clicar que teu filho já está matriculado, vai abrir outro campo dizendo, é próximo ou longe da sua residência? E aí, o Pai Mac, longe da residência, e, portanto, a gente vai conseguir ter uma informação mais real, também, sobre quantos pais hoje não estão satisfeitos, quantas famílias não estão satisfeitas com a proximidade da creche próxima aos seus bairros. Secretário, esse censo se estende também para a zona rural? Esse censo se estende também para a zona rural. Olha, é muito difícil hoje nós conseguirmos atender a zona rural, mas nós certamente conseguiremos ter uma noção de quantas crianças hoje estão fora de escola na zona rural, que é um dado, diga-se de passagem, muito importante. Cabe salientar mais uma vez, esse censo, esse mini censo, esse recadastramento escolar, ele vai de zero a seis anos. Alan, e os demais? Os demais nós vamos abrir outro momento para isso. De início, nós vamos pegar essa faixa etária, que é a mais carente de déficit de vagas, e nós vamos focar nela. Depois, nós vamos fazer outros, nesse sentido, é apenas o primeiro, é um molde que nós estamos criando para que, futuramente, a gente consiga planejar com maior exatidão a educação municipal.